O Mar Serenou O Pescador não tem medo, é segredo Se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita, sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava, vaidosa de si, orgulhosa e prosa Com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando, foi se acabanhando Então adormeceu e o sol apareceu O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O frio danado que vinha do lado gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A estrela que estava escondida A estrela que estava escondida sentiu-se atraída A estrela que estava escondida sentiu-se atraída Depois então apareceu Mas ficou tão internecida e ainda voa a si mesma A estrela final será ela ou sou eu O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia Quem samba na beira do mar é sereia O Mar Serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia